Boa tarde, primeiramente, meu nome é Renan Augusto Soares, sou do Brasil, sou do site de São Carlos, interior de São Paulo, estou com o grupo de quatro anos e sou da área de vida e de excessos. Bom, o meu relato é uma imprudência do qual fui acometido em março desse ano. Eu estava vindo para o grupo, trabalhando na rodovia Washington Luiz, por volta das 11h40, na mão direita, quando, por algum acaso, um caminhoneiro, ele entrou na Washington Luiz sem olhar e, para que eu evitasse bater na traseira dele, desloquei para a esquerda, sendo atingido por uma Hilux há mais ou menos 120 por hora, acabei tendo fratura de quinta costela, conclusão pulmonar do lado esquerdo, fratura de punho. E o que eu quero trazer com isso? A imprudência. Tudo, eu não tenho mágoas, nada, porque a gente também não sabe como foi o dia daquele caminhoneiro, mas a falta de cuidado pode acarretar um efeito dominó para demais vítimas. Então, o nosso conselho é sempre saia de casa, mas quando entrar no carro, limpe a cabeça para tudo.